Vem, Saná. Vem! Vem, Saná. Vem! Chama! Chama! Chama ela! Lá de frente. Isso aí. Depois vai para o vermelho lá. Isso. É aqui, ó. É daqui para lá, né? Tem aquele banco lá, igual o Will está fazendo lá. Aqui é como? Vem aqui. De lado, é de lado, gente. De frente para lá, de frente para lá. Isso. Termina naquele lá. Boa. Bora, Bruno, bora, bora, bora Will. Isso aí, isso aí. Boa, Juliana. Boa. De frente. De lado. Isso. Boa. Boa, Dona André. Boa. Caio, vai devagar atrás. Olha, três vezes, hein? Três vezes para acabar. Bora. Boa. 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 Obrigado.